Oi gente, sexta-feira é uma e meia, já fiz um monte de coisa aqui em casa, já lavei roupa duas vezes, já limpei de aspirador, todo o andar de cima, que era o que estava mais precisando. Amanhã é o aniversário do Thomas, então hoje eu vou fazer docinho, brigadeiro e beijinho e vou fazer o bolo. Agora é uma e meia, então eu vou começar a preparar as coisas, mas antes eu vou fazer, as meninas estão lá na sala brincando, não tem problema Thomas, elas brincarem, pra elas falarem, ó. Vou fazer isso aqui de lanche hoje pra eles, que é umas, tipo uns enroladinhos com recheio de frango. Thomas tá no quarto, Thomas tá brincando de videogame e a Elisa e a Alice estão na sala também brincando, acho que com massinha. Ah, e pros meninos eu também vou dar essa, o restinho dessa, desse macarrão que teve ontem e daí teve uma sobrinha. Então eu vou dar esse restinho, vou dividir em dois pros meninos, eles sempre gostam de comer mais e essas flautas que eu falei. E a flauta mesmo, né? Enfim, gente, vou gravar aqui pra vocês um pouquinho, eu tô colocando isso aqui pra assar. Aí as meninas só vão ficar com essas flautas. Elas não gostam de comer comida, eu vou dar as costas, né, pra vocês. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. Elas não gostam de comer comida na hora do lanche. Elas não gostam de comer comida na hora do lanche. Deixa eu abrir aqui, ó. Falear mais. Nossa, tá tudo aceso, tá escuro, né? Os meninos não, os meninos gostam de comer assim, o que tiver, eles... Comem bem. E, bem, aí eu vou pôr essas flautas aqui pra... Que são esses rolinhos com frango pra assar. E, ah, eu também vou preparar uns pro Paulo que ele saiu pro escritório hoje, ele teve que acabar o escritório. Mas... Ele deve voltar logo, ó, e deve ficar com fome. Deve voltar com fome, né? Então eu vou pôr aqui, e daí... Eu vou pôr pra assar. Olha, ele vem pronto, gente. É um cheirinho tão gostoso. Vocês estão enxergando que eu tô fazendo mal, né? Deixa eu pôr assim. Vou fazer aqui, ó. E olha como é que ele vem. Ele já vem pronto, praticamente. Tá vendo? Ai, o cheirinho é tão... Ai, o cheirinho é tão gostoso. Deve ser bom. Esse aqui eu não experimentei ainda. Eu tenho uns outros que... Que vende, mas esse aqui eu não experimentei. Esse aqui é diferente. Vamos ver. Tiny. Você pode ver assim. Eu gosto bem torradinho. E fazendo o bolo. Tchau, tchau. 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 O brigadeiro eu já vou pôr aqui no prato para esfriar. E aqui tem duas maçãs abandonadas pelas meninas que eu acho que eu vou picar e botar no meio para ir junto. É isso gente e daqui a pouco eu volto. Beijo. Oi gente. Quero mostrar para vocês o meu beijinho. Fiz o beijinho. Esse aqui é o suco que eu dei para as crianças depois do lanche. Esse é o meu beijinho. Bem, então agora terminei o beijinho e o brigadeiro. Vou pôr os dois na geladeira para esfriar. E daqui a pouco eu vou começar o bolo. Daqui a pouco eu volto. Essa é a receita que eu vou fazer. Gente, o meu caderno de receita ele é todo sujo, tá? Ó, tem sujeira de massa de bolo. Isso aqui é tudo bolo, massa, recheio, coisa desse tipo. Ó, esse aqui é o meu cabelo de... E fora que ele está cheio de, né, pequenas anotações. Eu acho que quanto mais eu uso a receita, mais ela suja, obviamente. Essa é a que eu mais uso, obviamente, é o que está mais sujo. Eu vou fazer essa aqui, que é o bolo para rechear. Eu vou fazer meia. Eu sempre faço meia, porque a minha forma é pequena e eu gosto de bolo compridinho e pequeno. Então eu vou fazer meia dessa receita. E vou bater, está tudo aqui. E daí eu já mostro para vocês, como eu estiver fazendo. Agora vamos ver, está o bolinho ali. Agora já é 10 para as 4, porque eu enrolei muito. Aqui não é bom, mostro não. É? Enrolei bastante. Fiz o beijinho. Fiz o beijinho, fiz o brigadeiro, tudo antes. Agora está essa louça. Enfim, gente. Às 4 da tarde, vou fazer o bolo com calma e acho que vou esperar para montar amanhã só, possivelmente. Vou fazer só a massa. Não sei, vou decidir. Aí eu mostro para vocês o que eu decidi. Né, Guilherme? Né. Bem, gente, um bolo foi. Eu já cortei no meio. E vou fazer outro bolo. Daí eu vou cortar no meio também. Ele vai ficar bem compridinho. Olha, ele fica bem compridinho. Tá, gente. Eu vou fazer outro bolo agora. Só que o recheio... Ai, gente, é bagunça aqui. O recheio... Quieta, Alice! O recheio eu não sei se eu vou fazer hoje, não, viu? Porque eu já estou bem cansada. Já é quase a hora da janta, já. 5 e 15. E as crianças estão gritandaço. Então tá, gente. Ô, Alice, obedeça teu irmão, princesa. É isso, gente. Eu vou fazer o segundo e daí eu mostro para vocês. Oi, gente. Já é quase sete. É o segundo bolo que saiu do forno. Esse aqui. Vou juntar com aquele, dividir. E acho que os recheios eu vou deixar para amanhã mesmo. O recheio e a cobertura. E, bem, eu já estou em cima da hora da janta. Não vai dar tempo de eu fazer para as meninas. Vai dar tempo de fazer para a gente, para os meninos. Então eu vou... Eu tenho esses franguinhos, que são franguinhos orgânicos. Eu vou fazer para elas, que é rapidinho, 20 minutos. E uma saladinha. Então essa vai ser a jantinha das meninas. E agora eu estou correndo para dar um banho nelas. Porque elas já estão aqui esperando o banho. Tá bom, né, Elisa? Então tá, gente. Até mais. Não sei se eu vou... Ainda tenho os brigadeiros para enrolar. Talvez eu ainda finalize o vídeo mais tarde. Tá, gente? Beijo. Oi, gente. Nove da noite. Agora. Faz uma meia hora, mais ou menos que eu... Meia hora, 40 minutos. Que eu coloquei as meninas para deitar. Foi bem corridinho. Porque o Paulo hoje estava... Trabalhando o dia inteiro. Na verdade, ainda está trabalhando até agora. Nove da noite. E às vezes acontece isso. Às vezes está bem tranquilo. Ele está bem tranquilo. Mas às vezes ele está bem atrefado. Assim, depende, sabe? Ai, mas enfim. Fiz o... Consegui fazer todas as massas do bolo. Mas eu acho que talvez o recheio... Talvez o recheio eu faça amanhã de manhã. O recheio, ele quer o recheio de leite nino. Mas eu não sei se eu vou fazer só de leite nino. Porque tem quatro pedaços, né? Eu acho que eu vou fazer de leite nino e chocolate também. Talvez Nutella. Vou fazer leite nino, Nutella, o recheio do bolo. E... Mas eu acho que eu vou fazer amanhã de manhã. Na churrasqueira. Também para aniversário. Então, possivelmente, a gente vai ter que dar um pulo no Walmart. Mas eu já vou deixar o recheio pronto. Dá para gelar, né? Porque o recheio precisa estar geladinho. E o bolo também, gente. Precisa estar geladinho. Então, eu fiz ele, preparei tudo, cortei e botei já na geladeira. Vai ficar na geladeira até eu tirar para começar a rechear. Outra coisa, uma curiosidade aí para vocês. Nossa, como é de forminha de brigadeiro e beijinho. Assim, é extremamente difícil achar. Agora eu já sei o que eu vou pedir para minha mãe. Quando ela vier para cá me visitar. Muitas forminhas. De todos os tipos. Assim, todos aqueles enfeitinhos lindinhos que tem no Brasil, sabe? Aqueles plastiquinhos que deixam o brigadeiro mó bonitinho. É aquele outro também. Tipo, é uma caixinha assim, redondinha, sabe? Muito fofinha também. Nada disso tem aqui, gente. Eu achei uma... Uma forminha dessas básicas. Branca ainda, sabe? Tipo, não tem as opções de cores que tem no Brasil. Enfim. No Brasil eu lembro que tem bolinha, pintadinha, xadrezinha. Tem de tudo que é tipo no Brasil, né? Mas aqui eu achei uma branca básica, assim. Então quando a minha mãe vier me visitar, eu com certeza vou pedir. Outra coisa que eu vou pedir para ela é granulado. Também é bem difícil achar aqui granulado de chocolate. Aqui tem outros, né? Eu achei um que é colorido. Vou usar esse no brigadeiro, granulado colorido. Mas o de chocolate, meu... É o mais gostoso, né? Então acho que quando ela vier para cá, eu também vou pedir para ela dar uma... Guardar um... Fazer na mala. Ó, vai ficar assim o brigadeiro. Tá, gente? Então agora eu vou passar o... Como está trabalhando ainda. Então eu vou... Vou passar agora uns... Uma meia hora, quarenta minutos fazendo docinho. Não sei se vou fazer tudo agora. Eu pretendo terminar tudo hoje, hein? Pelo menos os docinhos, né? Então tá, gente. É esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu... Amanhã vai ter um videozinho. Não sei se vai ter algum sobre antes da festa. Talvez vai ter eu mostrando como montei o bolo. Mas vai ter um vídeo só sobre a festa. Que é a decoraçãozinha, tudo que está no Fortnite. Então eu quero que vocês vejam de jeito nenhum. Não vai ser super, né? Porque é uma coisinha bem de casa. Tipo quarentena mesmo. Mas vai ser algo bonitinho. Bacana para ele estar fazendo três anos. Enfim, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.